Nossa, Lívia, mas nós estamos feias para aparecer, para voltar para o canal, viu? Nós podíamos estar arrumadinhas. Olha o seu estado, garota, você está suada. Mas eu vou pôr, peraí. Olá, gente! Tudo bem? Gente, eu acabei de... Eu fui olhar agora o meu canal para saber quando foi a última vez que eu postei vídeo aqui e faz exatamente, praticamente, um ano. Foi em junho do ano passado, 2021, o meu último vídeo aqui no canal. Mas assim, gente, já quero falar, já falei lá no Instagram. Vamos voltar, gente! Estou de volta para o YouTube. Mas a gente tem essas pausas, né, assim, porque faz parte. A nossa rotina é corrida, a nossa vida é real. Então, a gente não consegue conciliar tudo. Nesse um ano aconteceu tanta coisa. Eu vou sentar ainda aqui para conversar com vocês, mas hoje eu já vi assim, gente, de uma vez, tá? Sem muitas apresentações, sem muita firula. Bom, gente, quem me acompanha no Instagram já sabe da notícia que nós vendemos o apartamento. Doze anos depois que a gente está morando aqui, vendemos. Sentimos a necessidade de morar numa casa maior por causa da Olivia, dos cachorros. E assim, gente, tudo é fase, né? Tivemos a fase aqui de morar numa casa pequenininha, apartamento. Agora a gente está sentindo necessidade de morar numa casa maior, que tem quintal, com três quartos. Aqui tem dois. Enfim, então agora a gente está começando a encaixotar as coisas. Por quê? Ontem nós assinamos a escritura, né, para passar para o novo comprador. E agora, a partir de ontem, então hoje, 44 dias nós temos para entregar a chave. Eu quero fazer as coisas com muita calma, porque nesse um ano, para quem não me acompanha no Instagram, eu abri uma loja de semi-joia, né, de acessório. E aí isso me ocupa há muito tempo, gente, porque eu sou sozinha na loja. Eu não tenho funcionário ainda, né, ainda não tenho. Então eu que faço tudo. Então eu quero começar já a encaixotar as coisas, separar coisas. Muita coisa vai para a doação, né? Como sempre, quando a gente começa a mexer nas nossas coisas. Olha a Olivia depois de um ano, gente. Que moça que ela está. Você vai ajudar a mamãe a encaixotar? Sim! Está toda descabelada, estava dançando aqui. E aí é isso, gente. Então hoje, primeiro vídeo, de volta para o canal. Já vamos... Misericórdia! Olha! Já vamos começar a encaixotar as coisas. E o neto achou melhor, e eu só vou na onda dele, gente, porque eu nem sei por onde começar. Eu estou perdida, sabe? A gente vai começar pelas louças. Então vamos lá na cozinha, filha? Vamos na cozinha? Sim! Então bora lá na cozinha, que o netinho já está descendo as louças. A gente vai começar a encaixotar coisas que a gente não usa muito, sabe? Tem louça ali que eu uso praticamente nunca, não é louça do dia a dia. Vou mostrar. Ah, gente, é importante eu dizer que a gente não tem casa para morar ainda, tá? A gente vendeu aqui, mas estamos assim, sem casa. Então por enquanto, depois que a gente sair daqui, a gente vai morar com a minha mãe, assim, tem um cantinho lá que ela vai deixar a gente morar. E a gente vai ficar lá temporariamente até a gente arrumar outra casa. Nós estamos procurando, né? Temos algumas casas já em vista, mas tudo demora, gente. Tudo demora. Demora para sair o FGTS, demora para sair financiamento, demora para ver documentação. Gente, tudo demora. Meu Deus, como demora. Ó, do dia que o comprador aqui desse apartamento falou, vamos fechar, e deu a proposta dele, quanto tempo faz, né? Dessa semana? Três semanas? Três semanas. Três semanas, gente. Três semanas. Para sair documentação, para sair contrato, para sair agora a escritura que a gente assinou ontem. E ainda vai demorar, acho que 30 dias para desvincular o nosso nome, para passar para o nome da nova compradora. Ou seja, tudo demora nesse Brasil, gente. Vocês imaginam, né? Nossa cozinha, para quem não conhece nosso apartamento, aqui é a porta de entrada. Né, Olivia? E quando você entra, aqui você já dá para a sua esquerda na cozinha, né? Minha cozinha, ela é corredor, ela é até bem grande para um apartamento, pelo que a gente vê por aí nos dias de hoje. Então, ó, aqui são os meus armários. Tem duas portas aqui de armário, uma de vidro ali, ali é minha dispensa. Aqui também tem coisa, aqui tem eletrodoméstico e tal. Olivia é descer. Olivia é descer. Descer, no caso, é subir, tá, gente? Gente, então, ó, vocês estão vendo aqui, tem um monte de jarra que eu não uso, coisinha de sobremesa que eu só, eu coloco mais para quando tem visita. O dia a dia a gente usa outro, porque esse aqui é muito fininho, eu tenho medo de quebrar. Aqui, gente, essas xicrinhas de café, só para visita mesmo a gente oferece, porque a gente não tem costume de tomar cafezinho, assim, pequenininho, sabe? A gente toma já na caneca. Então, esse aqui é para visita, vai ficar bonitinho. Aqui tem uma fruteira, que eu não estou usando no momento, estou usando outra, mas vou guardar. Lá em cima tem conjunto de feijoada, de fondue, aqui, ó, o Neto já desvaziou, que está tudo aqui embaixo. Eu tenho esse conjunto aqui, ó, que eu ganhei de casamento, gente, olha que lindo, de feijoada. Vou usar na minha casa nova, que aqui eu quase não usei. Aqui também é dispensa, na verdade eu troquei por esses dias, aqui eu coloquei as coisas de comida, aqui também tem um pouco de, tipo, besterete, sabe, para não ficar na cara da criança. Ali em cima é remédio que a gente não usa muito. Aqui é uns vidros que eu também vou dar embora. Lá em cima eu coloco coisa grande, sabe, tipo, que nem a gente compra aquele vidrão ali de azeite no Suns Club, eu coloco no galeteiro, então aquele ali é meio que refio. Saco de arroz também. E aqui, aqui são, tipo, macarrão, macarrão molho, atum, aveia, essas coisas assim, sabe? Dá licencinha, filha, vou abrir a porta aí, ó. Aí aqui eu coloquei, há uns dias atrás, copo, aqui os nossos pratos, coisinhas de sobremesa, sopa. Não sobe aí que vai quebrar, desce. Misericórdia. Aí, gente, aqui estão vidros com coisas, tipo, farinha de rosca, farinha de aveia. E aqui também eu deixei coisas maiores. Uma bagunça, né, gente? Não vejo ela da minha dispensa ser uma dispensa organizada. Se Deus quiser, na próxima casa vai ser. Tô aqui, ó, tem coisas abertas, ó, flocão, pra eu fazer meu cuscuz. Leite em pó, tá vendo? Tem miojo, é uma bagunça, gente. Se morar em apartamento, você tem que se virar nos 30, sabe? Ó, o José, gente, enquanto eu falo, ele já tá fazendo, galera. Guardado, ele também já tá fazendo, ele já tá fazendo. Ó, eu vou guardar só esses vidrinhos com tampa branca, que eu comprei, nem lembro onde. Loja de coisa de cozinha, sabe? E bora começar, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pausa nos embalamentos. Olha, gente. Contrata nós, mas é rápido, viu? A gente vai prestar uma pizza aqui pra nós, que é coisa pra doar, jogar no lixo. Já empacotamos essas três caixas, e mais uma que tá lá empacotando. Pausa pra dar comida pra essa criança que tá com fome, né? Tá com fome? Deixa eu ver. Você tá com fome? Sim. Uhul. Deixa eu ver, mamãe? Ó você aqui em cima, ó. Esquentei pra ela do almoço. Fiz feijão branco fresquinho, coisinho feijão, um pouquinho de carne moída, ela não tá muito fã de carne por esses tempos, e abobrinha que eu fiz na airfryer que fica maravilhosa. Bora comer. Gente, então estamos assim, ó. Paramos por aqui mesmo. Já é quase nove horas da noite, dá banho na oliva, tem que tomar banho ainda também, ó. Isso aqui também eu vou descer pra doação. Vou continuar esse vídeo depois com outros dias, tá? Não vou fazer esse vídeo só hoje. Hoje é dia 13 de julho. E então vou continuar o vídeo com outros dias, porque, né, pra dar uma continuidade aí. Então por hoje é só. Vou tomar meu banho, vou descansar, e a gente se vê então aí pra vocês já já. Pra mim, outro dia. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltando a encaixotar as coisas hoje, dia 19 de julho. Dá pra ver? Ah, nem deu pra ver. Vamos, ó, aqui tem roupas pra doar, preciso até descer isso aqui. Ó, esse lixo aqui o Neto já separou, que tinha vários livros dele ali. E ele já colocou tudo em caixa. Aí, aqui eu tenho umas gavetas, ó. Ó, gente, caixa pra tudo quanto é lado, rolo. Eu vou esvaziar essas gavetas, e quero esvaziar também o guarda-roupa ali, a parte da Olivia, que tem umas coisas lá pra cima, que não usa, sabe? Tá ali a coisa de recordação, é coisa que não vai usar agora, enfim. Então já quero encaixotar. Aproveitar hoje que tá um solzinho, tá gostoso, né, pra dar uma animada aí. Aqui temos exames que eu preciso fazer. Olha, gente, uma tranqueiraiada na minha casa nova. Vou deixar tudo organizadinho. Aqui é tranqueiraiada, gente, nem eu sei. Aqui é a maquiagem. Aqui minhas maquiagens, que eu quase não uso, gente. Olha, eu quase não uso, mas comprei. Chegou esses dias a esponjinha da... Maquiagem, mamãe. Maquiagem, mamãe. Esponjinha da Mari Saad, e comprei também o corretivo da Bruna Tavares. Ainda não usei. É pintar. Você quer pintar? Sim. Pintar o quê? O rosto? Sim. Hum, mamãe já pinta, tá? Ok? Ok. Aí aqui, gente, tem cadernos, aqui é um acendedor de vela. Vou dar aqui pra cima. Aqui tem... Essa caixinha aqui, ó, Ruby Rose. A gente guarda tranqueiras, tipo... Fone, cabo, carregador, sabe essas coisas assim? Fechamos tudo nessa caixinha aqui. Precisa fazer uma limpa pra ver o que tá prestando, o que não tá. Tem uns cadernos aqui, ó. Tem um planner da gestante que a minha amiga Mari me mandou de presente e eu guardo. Tem um planner velho que vai pro lixo. Será que dá pra usar como caderninho, né? Cadernos. Essa aqui é a gaveta do tsunami. Capinha da minha câmera, pulseira do meu relógio, capinha de celular, mais caderninho, mais planner velho, organizador desorganizado. Tem tudo. Grampo, clips, pilha velha, um monte de tranqueira. Ali é uma... uma lâmpada, meu Deus, tá me fugindo as palavras. Aqui é pendrive. E na última gaveta é coisa de cabelo. Então minha escova, meu secador, chapinha, aqui é um secadorzinho que eu levo pra viagem. Aqui é coisa de cortar cabelo do neto. Então vamos esvaziar o máximo que dá aqui. Bora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, hoje nem sei que dia é hoje, deixa eu ver, dia 19? 19 de agosto, depois da última vez que eu gravei a gente embalando as coisas, a gente não fez mais nada. E hoje, essas horas da noite, nove e pouca da noite, a gente tá aqui, ó, na desmontação, televisão, baixando aqui o sofá, o Neto desmontou a mesa dele que tava ali, tiramos assim as coisas de cima da mesa, porque amanhã a gente vai levar tudo isso e mais um pouco de coisa, a minha cama, a geladeira, a lava e seca, pra casa da minha mãe, porque, dos meus pais, né? Porque a gente vai precisar ficar lá, né? Uns dias e, antes da casa nova sair, amanhã é sábado e amanhã é o dia que o Neto tem disponível pra poder levar essas coisas lá, né? E ele, que no caso tem que levar, porque é uma coisa pesada. Aí, durante a semana, a gente, eu, no caso, vou levando aos pouquinhos as caixas com roupas e tal, porque sexta-feira a gente tem que pegar a chave. E aí, a gente já tava desmontando tudo, eu falei, caramba, não tô nem gravando, né? Mas não sei nem se eu vou gravar mais, porque é só pra mostrar mesmo como que tá a situação. Ó, o Rack tá aqui, o Rack também vai amanhã. É assim, gente, tamo fazendo as coisas assim, porque eu tô mais perdida do que não sei o que, mas vai dar tudo certo. Ó, a televisão tá ali, e é isso, né, José? Já foi. Já foi. A guarda ali, a gente desmontou o berço dela, que a gente vendeu, pra uma seguidora, inclusive. Não é mais seu, bebê. Aqui está uma sacola de doação, ali minha mochila e do neto com nossos notebooks, brinquedo da Olivia, brinquedo da Olivia. E o guarda-roupa dela tá cheio de coisa ainda, normal, não tiramos nada ainda. E aqui eu tô dobrando umas roupas pra guardar, mas pra guardar, só mesmo pra ficar organizada na hora que for colocar nos sacos. O urso. O urso? Ai, que urso bonito! E é isso. Tá, tá, assim, a gente tá fazendo as coisas na hora que dá, sabe, correndo, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, e volto aí em breve, pra mostrar mais. Bom dia, gente! Hoje é outro dia, dia 20 de agosto. Olha aqui, minha cama já se foi. O colchão tá aqui. Gente, tá uma bagunça, socorro. O colchão tá aqui, ó, vai levar também já, já levou o sofá, já levou, não, a mesa do neto não levou ainda. Minha mesa tá aqui desmontada, já tá com os cantinhos protegidos. Coisas da minha geladeira, coisas da minha geladeira. Esses sacos aqui são roupa de cama e etc. Tudo que tava no armário, porque, gente, esse armário aqui, tava aqui, ó. E precisou ser tirado pra tirar a minha lava e seca, que já se foi também. Gente, tá tudo sujo, tá? Depois eu vou jogar água em absolutamente tudo. Aqui nesse cooler tá todas as minhas coisas que estavam no meu congelador. Tô lavando aqui as coisinhas da geladeira, que a geladeira já foi, mas eles deixaram... Eles é meu pai, meu irmão e meu marido. E eu tô super congestionada, gente, com essa poeirada subindo, nossa. Eu vou lavar essas coisinhas da geladeira, né, deixar limpinho. E aqui tá tudo a bagunça, ó, vou... Esses copos, pratos, tava ali no armário, né. Tá o caos, gente, mas tudo vai dar certo, faz parte do processo, né, se embora. Mais coisas foram embora. Essas coisas aqui tem que ir pra minha loja, ó. Mesa já foi embora. Ficaram os cachorros, eu e a Olivia. Essa caixa aqui a gente já tinha colocado coisa, tem espaço ainda. Então, ó, uma visão geral aqui do cantinho. Minha sala já está praticamente vazia. Ai, tô cansada, primeiro lugar, né. Aqui tá o caos instalado, mas eu tô tirando agora as coisas da... Da dispensa. Ó, a gente tinha uma caixa. E... Cadê a outra caixa, gente? Já levaram embora. Caraca, eles são muito rápidos. Eu coloquei todas as nossas louças, o restinho. Ficou aqui umas coisinhas, né, mas normal. Aí aqui... São vasilhames de... Tipo Marilex, né, vasilhas e formas e... Tranqueira aiada, gente, aqui embaixo. Mas tudo coisa que eu uso, sabe? Você sabe aquelas coisas pequenininhas? Tá aí minhas panelas. Eu vou ver... Não sei se vai levar tudo hoje, gente. Eu tô fazendo assim o máximo que dá pra hoje, né. E é isso. Então, estamos assim por enquanto. Bom dia... Bom dia não. Boa tarde, que é uma hora da tarde já. Hoje é domingo, dia... 21 de agosto, gente. Dormimos na casa dos meus pais hoje. Já levamos tudo. Como eu falei pra vocês, cama, tudo já tá lá na casa dos meus pais. Vamos dormir lá por alguns dias. Hoje, gente, eu e o Neto viemos pra cá agora. A gente vai encaixotar o máximo que der até a hora que bater fome. Porque a gente acordou tarde hoje. Tomamos café era 11 e pouca da manhã. Então a gente vai correr aqui pra encaixotar o máximo de coisa que der. Faz tempo que eu não gravo vlog, gente. Eu tô assim. Vocês me perdoem, tá? Eu vou dar prioridade agora pelas comidas. Eu vou encaixotar todas as comidas. Já pra levar tudo. E... E aí depois eu tô pensando hoje de encaixotar também. De repente, enquanto o Neto fica aqui fazendo o resto das louças, eu vou encaixotar os produtos de higiene pessoal, sabe? Porque ela já deixou até algumas coisas pra eu ir usando lá na minha mãe. Ó, aqui tem umas loucinhas. Vou falar pra ele encaixotar louças e panelas. Que eu acho que, né, já elimina bastante coisa. E roupa, gente. Eu vou fazer uma mala de roupa. Pra mim, pra ele e pra Olivia. Pra gente usar durante essa semana. Então, separar as roupas que a gente vai usar essa semana. Como a gente vai ficar nessa função de encaixotar, limpar aqui e tal. Eu vou, gente, colocar roupa bem assim. Tipo, calça de moletom, blusa. Porque, né, nem vou sair pra nenhum lugar. Nem vou levar roupa arrumada. E a Olivia vai pra escola essa semana. Então, eu tenho que levar o uniforme dela. Levar todas as coisinhas dela. Então, é isso. Bora encaixotar. Levar todas as coisinhas dela. Olá! Mais um dia na vida da mudança de senhorita Juliana. Hoje é dia 22 de agosto. Segunda-feira. E hoje, gente, esvaziamos praticamente tudo. Todos os armários da cozinha estão vazios. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, vou mostrar como que tá a atual situação da casa. Eu tô deixando aqui alguns produtos de limpeza. Pra eu fazer uma faxininha aqui, né, antes de ir embora. Já coloquei esses produtos de limpeza ali numa sacola, vocês vão ver. Vou colocar esse restante aqui numa outra sacola. Isso aqui é pano de chão sujo. Eu vou levar lá pra casa da minha mãe pra lavar. Isso aqui é uma mochila do neto de ferramentas. Mais produtos de limpeza. Meu lixo também que vai. Tô dando uma passadinha de pano em uns lugares aqui com esse paninho agora. O fogão vai ficar. Eu ainda vou limpar. Isso aqui a gente tem que levar também. Que são meus potinhos de mantimento, né. A gente vai levar pra ir usando lá nos meus pais enquanto eu tô lá. Aqui, gente, ó. Tá tudo vaziozinho. Aqui tem umas loucinhas. A gente deixou essa caixa aberta pra caso sobra alguma coisa. Sempre tem um rabinho, né. Então a gente coloca aqui. Aqui tem os produtos de limpeza. Essa caixa de leite tem que levar. Então aqui tem uma coisa de lavanderia. Aí tem caixa, ó, gente. Minha doutigusto e minha fritadeira estão aqui. Panelas. Aqui é roupa, 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 roupa. Tudo roupa, gente. Aqui é o berço da Olivia, que o neto semi desmontou. Já vendemos. Tá tudo vazio, gente. A televisão, que vai por último. O banheiro. Eu vou dar uma faxinão nele. Eu tô esvaziando aqui. Já esvaziei todas as gavetas. Vou tirar agora o que tem aqui. Tenho que tirar também o que tá ali, né. Depois a gente tira o chuveiro também. Minha mãe e minha cunhada hoje esvaziaram tudo, gente. Todo o guarda-roupa. Olha isso. Já tá tudo vazio. Tudo vazio. Isso aqui já tava, né. Que a gente já tinha esvaziado. Tô estranho ver tudo vazio, gente. Eu tô meio confusa ainda, sabe? Ó. Tudo vazio, gente. É muito bizarro ver tudo isso aqui vazio. Eu tô até atrapalhada da cabeça. Nossa, gente. Que loucura. Aqui, ó. Do neto, né. A parte dele também toda vazia. Aí aqui a gente deixou uma mala. Que são nossos documentos. Que a gente vai colocar tudo numa mala. Que vai que precisa de alguma coisa, né. Então tá aqui. Aqui é uma caixa que o neto guarda coisas de computador e tal. Ai, a gente tem que levar também. Ai, aqui o quarto da Olivia, né. Tá tirando essa prateleirinha aqui que a gente vai levar. Então, pelo meu estado detonada, destruída. Vocês podem perceber que hoje o negócio foi frenético por aqui. Quando tudo já estiver vazio, eu volto. Porque amanhã a gente vai... Amanhã é terça-feira. Eu tenho que fazer o correio da loja, né. Ainda tenho a loja pra cuidar. E amanhã é dia de correio. Então amanhã é um dia que eu fico um pouco lá. Eu deixo a Olivia na escola. Vou pra lá. Aí depois eu venho pra cá. Porque a minha seguidora que comprou o berço da Olivia vem buscar. Então eu venho aqui pra entregar. E a gente fica chutar e até mesmo levar mais coisas. Então, volta amanhã. Que agora eu tô aqui só colocando as coisas da lavanderia na sacola mesmo. Pra levar. Gente, tô acabada. Mas vai dar tudo certo. Oi, oi, gente. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. Um dia antes de eu entregar as chaves do apartamento. A TV a gente vai levar por último. Na verdade, hoje o neto vem à noite buscar. TV. Aquele ali é o suporte de pé. Aquele é um dos pisos que a gente trouxe. Tava na casa da minha mãe. A gente trouxe porque se ela precisar, né. Mudar alguma coisa. É um piso que a gente usou aqui na reforma. Essa colaiada que você precisa levar. Plástico, bolha, escada. Isso aqui tem que levar. O skate do neto. Então, coisinhas que ficou. Aqui na cozinha tem a minha florzinha que eu vou levar. Ah, não levaram a galinha. E agora a gente vai limpar. Ó, tudo vaziozinho. Minha mãe já tá varrendo lá o quarto. Ontem os homens... Ontem de tarde eu, minha mãe e minha cunhada trouxemos bastante coisa. Ó, minha mãe tá varrendo aqui. Tudo vazio, gente. E eu vou dar um trato nesse banheiro que tá podre. Deixar limpinho, né. Pra Novadora chegar aqui e ver limpinho. Então, bora lá. Tchau. 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 É, gente. Agora terminamos. Quinta-feira, sei lá que hora da noite. Quase nove horas da noite. Esvaziamos o apartamento por completo. Amanhã trago a chave. Vamos dar o último rolê pelo AP161. Então, gente, aqui. Porta de entrada. Já vira aqui a cozinha. Tá liberada, ó. Tudo certinho. Não só as maletas que a gente vai levar. Cozinha. Isso aqui tá desmontado pra ela poder colocar aqui a nova moradora na máquina de lavar dela aqui. Minha mini lavanderia. Minha ex, né. O fogão a gente deixou. Porque, né, gente, é muito difícil acertar o recorte da pedra. Tudo. Então, ficou. A gente vendeu com o fogão. Aí, aqui, nossa sala e sala de jantar, que era aqui a nossa mesa. A mesa do Néstor de trabalho ficava ali. Sala de jantar. Aí, é muito estranho, gente. A gente entra aqui sem nada. É bizarro, de estranho. Parece que eu nunca morei aqui. Aí, aqui, o quartinho da direita. É o quartinho da Olivia. Que logo que ela nasceu, a gente fez aqui nosso escritório. A gente usou, né. Foi ficando maiorzinha. Ficou mais difícil de usar. Ficou maisinha de bagunça mesmo. Banheirinho. Chuchuzinho. A gente fez até pouco tempo, na verdade. Esse espelho e esse gesso aqui, que ficou super legal. E o nosso quarto. A gente passou umas massas ali, porque ela vai pintar. Então, a gente já passou massa pra ficar tudo certinho. E o nosso quarto. E aqui do nosso quarto, a gente via o microcorredor e a sala. Estamos partindo. Tchau, apartamento. Estamos acabados. Chegou. Estamos acabados, mas conseguimos. Amanhã entregamos a chave. E voltamos logo mais com novidades, né, gente? Né, bebê? Com a nossa nova casa aí. Próximo vídeo, quem sabe? Então, tchau. Até mais. Obrigada por nos acompanhar. E até o próximo vídeo. Bora fechar a porta? Bora. Vambora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.